E aí DJBlades! Lança-se pura porra, só mandei lá um original Direto do sob-mundo Boição C15 da CO Tá lançando a nova moda Hoje eu, hoje eu vou te macetar Hoje eu tô sem gracinha Hoje nós vamos fuder Gostoso sem camisinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, você tinha Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 vemanden Mais um ano passou, outro começou tô aí de novo Tô pronto e preparado pra comer a filha dos outro E a boceta que eu comi, eu vou comer de novo Tanto de boceta que eu comi, esse ano comi Indobriar, muceta que eu comi, eu vou comer de novo Tudo de muceta que eu comi, esse ano como indobriar Muceta que eu comi, eu vou comer de novo Direto do sob mundo, são c15 da Zéon Trabalança na nova bola Hoje eu vou te macetar, hoje eu tô sem gracinha Hoje nós vai foder, gostoso sem camisinha Vem, 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 vem Bucetinha, vem, 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 vem Bucetinha, vem, 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 vem Vem, você se amou Mais um ano passou, outro começou, tó aí de novo Tô pronto e preparado pra comer A filha dos outros E a buceta que eu comi Eu vou comer de novo No fundo de buceta que eu comi Esse ano como ennobria Moceta que eu comi Eu vou comer de novo No fundo de buceta que eu comi Esse ano como ennobria Moceta que eu comi Eu vou comer de novo Não mettezque por todos que chamam por um! Me compilá, me compilá por um! Eu vou fazer decor! Não mettezque por todos que chamam por um! Me compilá por um! Eu vou fazer decor! A CIDADE NO BRASIL